Oi pessoal tudo bem gente olha isso que delícia você tem aipim, macaxeira, mandioca aí na sua casa então eu tenho certeza que você vai adorar essa receitinha super fácil de fazer é só amassar e colocar na frigideira e o resultado é isso aqui ó é de dar água na boca para você tomar com cafézinho da tarde com cafézinho da manhã lanchinho da noite gente não tem coisa melhor super fácil de fazer olha isso aqui que delícia queijinho derretido ó quer aprender a fazer essa delícia aqui então continue aí que eu tenho certeza que você vai adorar porque é delicioso demais e muito fácil de fazer também então bora lá para receitinha bom então vamos lá preparar essa delícia olha que eu tenho mandioca ou macaxeira aipim não sei como você conhece olha está quentinha acabei de cozinhar e aqui eu tenho presunto e mussarela também ó vou colocar um pouquinho de orégano e uma colher de manteiga muito fácil de fazer gente fica delicioso sabe é você fazer e comer para tomar aquele cafezinho é tudo de bom olha agora eu vou pegar aqui a mandioca vou colocar aqui num prato e vou amassar essa mandioca bem amassadinha para ficar assim sem nenhum carocinho mesmo e junto eu vou estar colocando uma uma colher de de manteiga ou margarina para ela ficar bem molinha mesmo mas é tudo de bom olha tudo amassadinho ficou assim agora vamos pegar aqui uma frigideira só que tem que ser uma frigideira antiaderente para não grudar eu vou colocar nessa frigideira vou colocar um pouquinho uma pontinha de manteiga só para dar uma untada na minha a minha frigideira e vou colocar aqui ó uma camada é dessa mandioca amassadinha aqui é só colocar e espalhar bem mesmo agora ó eu vou colocar duas fatias de de presunto e vou colocar também três fatias de mussarela mas o recheio pode ser do seu gosto pode ser carne moída pode ser carne seca pode ser frango o recheio da sua preferência gente fica maravilhoso demais aí eu vou colocar colocar mais uma camada de mandioca por cima agora para cobrir tudo isso aqui vai ficar tipo uma panqueca assim ó bem gostosa mas antes só eu gosto de colocar um pouquinho de orégano para dar um saborzinho especial eu colocando aqui um pouquinho de orégano mas é que também é opcional aí fica a seu gosto eu só tô dando uma dica gente de uma receitinha maravilhosa para você fazer para tomar no cafezinho da tarde cafezinho de manhã ó saudável experimenta aí que eu tenho certeza que você vai gostar olha agora eu vou cobrir novamente com o restante da mandioca amassada espalhando bem espalhadinho para cobrir todo o recheio e aí você vai dando aquela ajeitadinha nas bordinhas assim ó e é só deixar aqui ó por uns cinco minutinhos até ficar bem douradinho do lado de baixo aí a gente vai virar eu vou virar em cima de outra frigideira mas se você tiver aquelas panquequeira melhor ou você coloca em um prato e depois volta de de novo para frigideira de qualquer jeito fica maravilhoso mas é só deixar dourado os dois lados para ficar bem douradinha ela fica bem sequinha por fora e por dentro fica com aquele recheio com aquele queijinho derretido gente é tudo de bom vale a pena fazer e está pronto olha que coisa linda que ficou bem sequinho mesmo ó vou colocar aqui no prato e vou cortar para vocês verem que delícia que é isso aqui olha que lindo que fica gente maravilhoso demais é uma delícia de verdade vale a pena vocês fazerem bem e olha isso que delícia gente faz aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você tem uma mandioquinha um aipim uma macaxeira aí ó experimenta fazer esse prato aqui ó é rapidinho você faz em poucos minutinhos e tá aí ó aquele lanchinho para você tomar no café da manhã no lanche da tarde gente ou até mesmo serve como uma refeição porque é delicioso demais olha isso aqui que maravilha que ficou dá só uma olhadinha a gente é de dar água na boca o queijinho derretido gente não é bom demais olha isso que maravilha então se você gostou dessa receitinha não se esqueça de deixar o seu joinha de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal tchau pessoal até a próxima fiquem com Deus beijo e olha que maravilha que delícia gente a Tchau, tchau.